E nessa O amor foi assistindo a gente Derramando lágrimas Vendo a gente se perdendo E fazendo guerra Onde era pra ter paz O amor foi assistindo a gente Derramando lágrimas Vem de você Solta a voz, vira, vem Chore por mim Chore por mim Liga pra mim Não é vida pra ele E agora eu posso ficar feliz Agora eu fui muito... Agora eu vim doce Dó, 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 dó Agora eu vim doce 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 No tunes ué, diga Boa tarde meu povo, cheguei quase amanhecendo o dia né, deu uma descansada, indo ali na portaria deixar as roupas dos shows que estavam acumuladas aqui em casa pra Dani Longlist né, porque semana passada eu fiquei fora né, fiquei lá em Floripa e aí na outra semana também tinha ficado acumulado aqui, não lembro porquê, se eu não voltei também, então ficou o tamanho do sacão de roupa dos shows acumulado aqui deixar na portaria aqui, o motocoy vir buscar, barbaridade é a roupa hein amigo, agora comer alguma coisa, dar um treininho o dia tá bonito hoje, vamos ver se arma um beat tênis hoje com a Jack Joy também, quando ela voltar dos ex-ups dias, dia abençoado meu povo, boa semana, tamo junto Agora eu fiquei doce e vou caramelo, vou tirando roupa de camaro pra amarelo, para você dizer que eu te quero quando eu faço caramelo, para você dizer que agora você quer, só que agora eu vou escolher, uma casகள mulher Bom dia, bom dia, bom dia. Você já pediu para Deus parar algo que estava acontecendo em sua vida? Apenas parar. Você sabia que há coisas que pedimos a Deus antes da hora? A grande verdade é que abortamos algumas situações e não recebemos o que pedimos por não queremos nos submeter aos processos difíceis. É perigoso passar por circunstâncias contrárias. Quando Jesus ordenou aos discípulos que entrassem no barco, eles subiram a montanha para orar, geograficamente, no local onde Jesus... Relembramos, velhos, o tempo em que a gente sai do culto e vem almoçar. No Haskell e desenha Mickey. Sim! Tava com saudade também. Tinha muito tempo em que a gente não fazia isso. Nútu, Haskell e desenha Mickey. De volta à programação do fim de semana. Coberta, filmes... Nossa, estou de moletom, meia, coberta e ainda estou com frio. Achar um filme para assistir. Hoje eu vou de Netflix assistir sexta e sábado, Prime. Deixa eu ver se... Deixa eu aproveitar aqui para mostrar o recebidos do dia, gente. Porque gentileza gera gentileza, né? Cheguei de viagem. O pessoal da Shelter mandou aqui para mim. Minha câmera não está querendo virar. Vou mostrar assim mesmo, ó. Mandou... Três pares de calçados novos para mim. Eu tenho vários pares dele. Inclusive, vocês sempre perguntam para mim dessas minhas botinas aqui enrugadinhas, ó. De onde são. Só que esse modelo desse solado eu não tinha ainda, hein? O pessoal vem falando para mim. Poxa, essa botina é maneira, tal. Ela tem esse aspecto, né? De... De velha, de surrada. Mas ela é assim mesmo, gente, ó. Novinha, muito top. Eu adoro. Eu tenho vários pares dessa... Dessa botina aqui, de várias cores. Vou mostrar os outros aqui também. O que mais que temos aqui? Deixa eu mostrar para vocês que eu gostei demais, ó. Eu já tinha visto esse modelinho de chinelo para ficar em casa aqui, ó. Deles. Agora eu vou provar para ver se é confortável, né? Porque eu já tinha visto no site. Eu estava querendo muito, viu, Shelter? Obrigado mesmo. E... Mais um modelinho aqui. De... Sapatênis estilo butina. Olha que coisa linda, gente. Gostei demais, viu? Pessoal da Shelter aí. Muito obrigado pelo carinho, pela gentileza, viu? Adorei os mimos aqui. Vou usar bastante, viu? Como sempre usei, né? Obrigado de coração pelo carinho. Gente, falar um trem para vocês. E o tanto que é confortável, hein? Olha. No... No chinelinho de ficar em casa. Mas... Vamos ver por questão de quanto tempo para a Jack Joy... Tomar posse dele, né? Barbaridade. Macio demais da conta. Macio demais da conta, amigo. Show de boa, olha lá. Olha o cara aqui, ó. Nosso professor de beat tênis está nos abandonando. Está indo embora para a Austrália. Vai lá treinar, ensinar a Canguru a jogar beat tênis, cara. Mas... Mas ele está indo e está deixando presentes para a gente. Que isso, Matheus? Pessoal da Raca mandou a réboa. Pessoal da Raca. Caramba, meu. Olha o tamanho. Não, e com o nome, você viu, amor? Com o nome. O que é isso? Olha o campeonato de beat tênis. Está recheado? Tem raquete dentro? Ah, brincadeira. O louco. A sua é da Barbie. Olha. Olha a capa das raquetes. Que loucura. Olha só. Que isso. Você está doido, amigo. Agora dá para jogar. Agora dá, hein. Desculpa para não jogar, hein. Profissional? Jogamos uma partida. Né, Marcelinho? É. E as mulheres estão treinando ali. A gente está aqui doendo a nossa... E nós estamos aqui no pré-treino, pós-treino, não sei. E as meninas estão treinando. Se você precisar de ajuda, me chama, hein, gata. Está buscando bolinha. Está ajuda para buscar as bolas. Não é possível que do nada, cara. Eis que do nada. Do nada ele surge. Do nada ele surge, cara. O cara não pode saber que a mulher está dividindo. Olha a velha, olha a velha. Do nada ele chega, cara. Cheguei aqui agora. Eu vou enfrentar no jato. Do nada. Do Neida, cara. Do Neida. Do Neida. Do Neida. Do Neida, cara. Estou jogando aqui, não é bem? Ah, cara. Do Neida. Muito forte. Você também não é bem. Deixou para o rio. Não, hein? Obrigado.